Um bonequinho, um bonequinho, um bonequinho Tá bom, pode ficar à vontade Caraca, com esse bloco bonequinho de pedra Tá bom, é um bloco bonito É o Jotinha? É, sim Ai, meu Deus, é o Jotinha, o Jota fazendo o Jotinha Isso aqui é a perna dele, né? Isso aqui é a perna dele, né? Uma perna, outra perna Correto? Correto Uma perna, outra perna E isso aqui é o que? JOOOOOO Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live Obrigado a todo mundo que compartilhou Obrigado a todo mundo que comentou Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final Muito obrigada, galera! Amanhã a gente se vê às 17 horas Bota o teu despertador, o teu alarme Que vamos ter mais uma live legal, hein? Fico toda molhadinha Ai, ai, pra você, tia Ai, gente, pera Não bota mais essa música Dê seu like, muito obrigada aí a todo mundo Esqueci que tinha essa parte da música É, estamos aqui no Ilukyblog Só que eu tenho um participando especial hoje, galera Que é um cara muito legal no YouTube O Felipe Neto Fala aí, Felipe Neto Tá usando criativo já? Espera aí, meu querido É um case, galera Não temos caixinha ainda pra essa galera A gente tá pra... Procura o Felipe Neto aqui, gente Que eu tava aqui Não, você tava no criativo, né? Já deu representado Tenta pegar couro, não sei Couro, será que dropa? Não sei, alguma coisa com couro Vai que eu dropa couro também, né? Fica paradinho que eu vou tentar tirar leite Não, não sai leite de você, João Tenta tirar leite de mim Quê? Eu tô colocado ficando errado Espera aí Você tirou leite de mim, Jota? Tirei leite de você E bebi... Nossa, por que? Que nojo! Que ilha, Lucky Block E hoje, amigos Estamos com a ilha do Creeper Então, teremos cuidado, ó Lucky Blocks Que todo mal pode acontecer Exemplo Amunquês e cai da ilha Nada Ah, menina, acabei de cair Caraca, eu tô... As visou o Jotinha O futuro eu vejo sim As visou o Jotinha A explosão eu vejo sim As visou o Jotinha É um mistério pra mim Cuidado Bárbara, o que você tá fazendo? Não dá pra ficar no... Vou dar um sustento Vou dar um sustento Vou dar um sustento Não, eu escutei Agora que eu tô no vagabundo Aí não pode Mente aqui, a gente Que produz vídeos de conteúdo na internet Beleza, galera? Vamos lá Munkase, cadê ela? Vale, vale O que você tá fazendo, velho? Tô tentando subir na cabeça desse pôr grife Pra ver se ele sai voando Tá bom E se eu subir na tua cabeça E tu sai voando? Tenta aí Aqui, ó Aprenda aqui, ó Aprenda aqui como fazer pacu, tá? Sai! Vou enfiar, vou enfiar Ai, ai Vou enfiar, vou enfiar Aê! Ai, ficou Enfiei Deus, vou quebrar, vou quebrar O vento da goiaba Tá sentindo Quebrei, quebrei, ué Tá sentindo, meu Deus do céu Vai, goiaba! Meu Deus Ai, meu Deus do céu, meu filho Meu filho, por que você quebrou esse pé de goiaba? Deixa aqui Me perdoe, meu filho, me perdoe Ah, meu filho Olha, só vou fazer uma regra nesse vídeo Não quebre o pé de goiaba Porque minha família todo dia tá aqui E é o seguinte Foi, mano Ou você falta a árvore Ou você Ou eu fico aqui Ninguém me tira Tá bom, peraí Manda o pênis pra tua mãe lá Não, já comeram ela Sai! A Mara andou em cima de mim Vocês ficam fazendo um creme em mim Ai, como é que eu vou me orientar? Vou ficar paradinho esperando O de cada vez Sai Mara! Vai, Mara! Vai, Pedro Vai, Pedro Nossa, que medo Você tá com medo da minhoca? Você tá com medo da minhoca? Opa! Não, gente Pula, Luque Não, mas você tá com medo da minhoca, filho É, né? Da minhoquinha tem medo Da minhocona Maranjo Vai, Luque Não pode mexer A vermelha A vermelha O que que ele disse? A vermelha Eu tô comendo a minhaquinha Vou comer uma porta Vou comer uma porta? Vou comer uma porta Vou pegar madeira, fazer uma marcha pra pegar a porta Olha aqui o meu suburgo Vou esperar a mala quebrar pra roubar, né? Não, falei de quebrar Falei de quebrar Você tem esperto Perdi a vontade de quebrar Tá, tá, vou quebrar aqui Você pode comer madeira de rock, João? Maranjo, você pode comer tudo, Maranjo É você Tem respeito? Vou xixi e povinho Povinho, sem medo Ah, povinho tem o xixi Não, tá tudo bem Esse lugar é seguro É água, só É água, tá tudo bem É água É água Água podre? Não Aí aqui tem o chuveiro Também chuveiro maravilhoso, tá? Viu? Seguro Tomando, tomando, tomando Esse dia ainda não consenso Não escuta o Arthur Ele mente Não escuta o Arthur, mano Ele mente Ele mente porque que ele fez Deixa eu construir um puteiro Ah, não Eu peço perdão, chat Eu peço perdão pelas palavras Do meu amigo Arthur Peço perdão, chat Pelas palavras do Arthur Eu não esperava Que ele teria audato De pedir um negócio desse Para você Eu não teria ideia Que ele teria uma audata De pedir isso, chat Eu não acredito Cara, como você conseguiu Vou lotar um inventário Eu meio entendo de pedra, velho Meu Deus Estou aqui parando o trabalho Então ajude seu amigo Faça um baú aí e vá Já está na sua de esquerda Tá bom Olha para a esquerda Eu não consigo Eu estou preso no trabalho Aqui de craftar Olha para a esquerda e para devolar Tá, eu estou... Mano, eu nem vi como está o buraco Vamos ver como está o buraco Da moquete, galera Que? O buraco da moquete escavou Segue a sua aventura Ai, meu Deus Eu estava no peito Segue o seu caminho Derrotar o dragão, Jay Vá! Ô, dragon Você não irá sobreviver Esse mundo comigo aqui Ah, que que é isso, meu? Não, que é isso o que, mulher? Vente sobrou! Vente sobrou! O vento está soprando aqui, velho Tá escutando? Eu estou escutando Estou escutando o vento soprando aqui No meu ouvido Vente sobrou! Vente sobrou! Oxi Ele está demorando para descer Mas eu ia escutar uma carninha aqui Com licença Vai, Jay Isso não apeteceu! Vai, Jay! Meu Deus O vento sobrou! É, com muita força que eu ganhei Mas tudo bem O vento sobrou Ai, estou doendo Aê, dragão Morreu, morreu Não acho que está aparecendo Não está linda Você acha que já tem um problema? Desce o like pelo Jotinho de um bote no só, gente Calma, eu vou querer deixar ele um pouquinho mais gordinho, João Espera aí Não, está linda Jotinho de um bote no só Vai! Tira! Tira isso! Tira isso! É só a gente escrever no livro Espera aí, cadê? João, eu entrei aqui, você entrou? Entrei, está cargando parece, sei lá Carregou Ah, tá Ah, tá, está aqui É só eu escrever no livro Mate o dragão O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal Bora ver, né, livro? Se tiver gostado, comentem se vocês acharam Muito obrigada a todos vocês que viram esse vídeo até o final Mate o maior dragão Vejo vocês em breve no próximo vídeo Até mais Esse não, animal Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal